Olá, eu sou o jornalista Marcos Mello e vou trazer pra você aqui um resumo da confusão entre Robert Rios Magalhães, atual vice-prefeito de Terezina, e o ex-prefeito da capital, Silvio Mendes. A confusão começou por conta de uma quebra de contrato de gestão cultural entre a prefeitura e uma organização social, a Associação dos Amigos da Orquestra Sinfônica de Terezina. Essa quebra de contrato inviabiliza o funcionamento da orquestra. Mas não foi só isso. O ex-prefeito de Terezina, Silvio Mendes, fez uma grave denúncia. Dirigentes da Fundação Cultural, na atual gestão de doutor Pessoa, teriam chantageado o maestro da orquestra sinfônica, Aurélio Mello, para que ele contratasse um escritório, uma profissional de contabilidade diferente, e assim pudesse manter o funcionamento da orquestra dentro deste contrato. As denúncias, as acusações são graves e você acompanha agora. O que aconteceu é que quando nós chegamos na prefeitura, parte dela estava terceirizada. ONGs tomando de conta a prefeitura. Lamento profundamente que uma autoridade pública, vice-prefeita da cidade, tenha coragem de dizer uma asneira dessa. Isso é uma asneira dessa, uma agressão. Todo mês, a prefeitura estava colocando 600 mil reais nessa associação. O contrato não é de 600 mil, como foi dito, é de 416 mil reais. São todos esses movimentos, bandas de agosto, orquestra sinfônica, 65 músicos. Orquestra sanfônica, violões. Orquestra sanfônica, violões, não sei o que, não sei o que. E tem 23 mil reais para manutenção de instrumentos. Sim. E custeio lá do Palácio da Cidade, que é feito por eles. Verdadeiro exercício, sendo mal pago. E a pessoa que faz a contabilidade dessa associação, receberia 12 mil reais. São 140 músicos, são 1.940 alunos, crianças e jovens da rede pública de Terezina. Olha o tamanho do desafio. E o Balé da Cidade, que são 63 membros. Então nós estamos falando do universo e de pessoas humildes. O secretário de Finanças recebe 7. Para ser o secretário de todo o município, recebe 7. Mas o da associação, que foi qualificado pelo Tô Silvio Mendes, recebia 12. O maestro Aurélio, que é um nome extraordinário, ganhava 4 mil. E a pessoa que faz a contabilidade ganha 12. Não é verdade. Eu tenho aqui o documento, eu vou deixar com vocês. A gravidade do que eu estou denunciando, eu estou denunciando isso. A Fundação Cultural chamou o maestro Aurélio e disse que uma das formas de continuar com o convênio era que ele contratasse uma nova contadora e demitisse a contadora que estava lá. Quem é essa nova contadora? É uma senhora que eu não conheço, nem conheço a atual, que tem uma pessoa jurídica em Valença do Piauí, em outra cidade, e é a esposa de um dirigente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. O Aurélio ficou constrangido e disse não. Ele não concordou, mas aceitou que fosse nomeada essa nova contadora, que não vai lá. Essa nova contadora, que ele foi obrigado a contratar com esse dinheiro do convênio, ela não trabalha na prática lá no Palácio da Cidade. Você quer mais do que isso? O prefeito doutor Pessoa está acompanhando a entrevista e mandando mensagem. O doutor Pessoa foi eleito para ser o gestor da prefeitura. Então o doutor Pessoa disse, eu não preciso de nenhuma ONG para cuidar da parte social. Tira as ONGs que eu vou cuidar. Ele está cuidando. O vice-prefeito, muito poderoso, porque ele é vice-prefeito eleito, legitimamente, ele é o secretário de Finanças, ele subordinou a comunicação às finanças, eu nunca vi isso, e até usa uma máscara da Polícia Federal, que eu espero que espante os corruptos que ele disse que existem ao redor da prefeitura. Não assusta as pessoas de bem, as pessoas honradas, isso não assusta. Nós vamos encaminhar um projeto de lei em aberto, um projeto de lei fechado, em aberto, criando bolsas, para que a Câmara possa chamar os músicos e discutir com o músico lá, na audiência pública, qual é a melhor forma. Isso é querer enganar e subestimar a inteligência da gente. Bolsa se dá por um determinado período para a qualificação profissional de qualquer natureza. Mas bolsa não remunera esse pessoal qualificado, está certo? Então aqui está tudo. E a folha de pagamento? Antônio Silva, quantas bolsas o senhor deu, bolsa esporte? Quantas bolsas o senhor deu para esportista e agora é ilegal. Para músico não pode, para esportista pode, para corredor pode, para tudo no esporte pode, para música não pode, artista não pode, é ilegal. Como que é ilegal? Ora, a excrescência, isso é uma excrescência, dizer que vai ajudar os músicos, que vai pagar melhor, através de bolsas. Isso é proibido. A legislação trabalhista não permite pagar pessoa para prestar serviço de forma permanente através de bolsas. Isso é crime. É crime. O balé da cidade, a orquestra sinfônica, corresponde a menos de 1% dos artistas aqui de Terezinha. Se essa lei da bolsa estivesse agora existindo, não tinha um músico aqui em Terezinha passando dificuldade. Vamos aos fatos, não vamos com conversa e querer politizar uma coisa que não cabe. Isso se chama patrimônio cultural de uma cidade. Quem entende cultura são os artistas, eles entendem cultura. Robert Hill sabe ouvir música, mas não entende cultura. Isso é uma maldade sem limite. É porque ele não conheceu, ele não conhece ainda a prefeitura de Terezinha, talvez não conheça a cidade como ela é. Eu encaro que o doutor Silvio quer violentar a minha paciência. Ele está quase violentando a minha paciência. Porque o poder fascina muita gente e é preciso ter muito cuidado com o poder. Diz que para conhecer as pessoas você vê, poder é o cachaça. Então, eu tive poder, não bebo. Doutor Silvio, ele estava assim, no exílio, no extracismo, estava calado, estava quieto. Aí, depois que o Firmino morreu, ele resolveu sair e falar babababá. É o dia todinho, o Silvio na rede social. O Silvio, calma, doutor Silvio, calma, não é assim não. O vice-prefeito foi para a rua, para as redes sociais, para a imprensa, apedrejar as gestões passadas, particularmente o Firmino Filho. Está bem recente, foi em janeiro. Corrupção, condutas indevidas, improbidade administrativa, que ia estabelecer auditorias na prefeitura e que ia denunciar todos os malfeitos lá. Então, nós estamos em maio. Nós estamos praticamente no meio do ano e essas denúncias não foram divulgadas. Se o legado dos tucanos foi terceirizar a cidade de Terezina, isso não é legado. Você não deveria nem ter orgulho disso, deveria ter a vergonha disso. Terceirizar a cultura de Terezina é legado tucano. Terceirizar a área social de Terezina é legado tucano. Não tenho procuração do Firmino. O Firmino partiu. Mas, se ele fez alguma coisa errada, que a alma dele pague por isso. Não defenderei o errado. Mas, se não aparecer o que foi dito e levantado de forma leviana contra ele, eu serei defensor dele. Eu e muitos outros, ou que trabalharam com ele, ou que respeitam a sua memória. Pode ter certeza disso.